Terapia não é apenas um lugar para ficar conversando. A terapia te ajuda a mudar a sua vida de um jeito bastante significativo. E o livro da Lori Gottlieb, Talvez Você Deva Conversar Com Alguém, fala sobre isso. Talvez Você Deva Conversar Com Alguém, Lori Gottlieb Na terapia, você descobre aquilo que realmente é importante para você. É isso que te ajuda a fazer boas escolhas, mesmo quando as coisas estão difíceis ou quando você está se sentindo muito, muito mal. Na terapia, você aprende a parar de fazer aquelas coisas negativas para você. Você aprende a lidar melhor com a raiva para você melhorar os seus relacionamentos. Também aprende a encarar a tristeza ao invés de ficar fugindo dela. Você pode parar com os maus hábitos, como fumar demais, beber demais. E você também pode aprender a sentir melhor quando você está se sentindo triste. A terapia também te ajuda a você se entender melhor. Você descobre porque você faz aquelas coisas que não são tão boas para você. Aprende o que está te motivando hoje daquele jeito. E aí você pode mudar o jeito que você pensa sobre você mesmo. Tudo isso te ajuda a crescer e se tornar uma pessoa melhor, sempre melhorando. A terapia te ajuda a ver as coisas com mais clareza. Uma outra pessoa está lá te ajudando a ver aquilo que talvez esteja num ponto cego que você não perceba. Isso tudo te ajuda não apenas agora, mas também no futuro. Você pode falar sobre os seus sentimentos, sobre coisas que aconteceram no passado. Tudo isso te ajuda a crescer, fazer boas mudanças e ter melhores relacionamentos com as pessoas. E escolher a pessoa certa para você conversar na terapia é também um ponto chave muito importante. É importante que você pense naquilo que você espera da terapia, aquilo que você quer. Mantenha sua cabeça aberta quando você estiver procurando pela pessoa certa e quando você encontrar a pessoa certa esteja preparado para você se olhar de um jeito difícil, porém útil. não é fácil, mas ajuda você a entender melhor a sua própria vida. Se você é uma pessoa nova aqui, deixa eu te fazer um aviso. Esta série, Resumo Arata Academy, não é apenas, olha, eu vou te contar o livro de um jeito rapidinho. Não. Esta série tem o objetivo de transformar a sua vida, vamos te dar dicas que você pode usar agora. Arata aqui está para te ajudar a fazer as coisas de um jeito diferente, de um jeito melhor. Então o que eu fiz? Eu li o livro para encontrar dicas que realmente tenham uma utilidade na sua vida. Essas dicas podem ou te ajudar a resolver algum problema ou para você alcançar algum objetivo. Eu estou te contando tudo isso porque o livro, talvez você deva conversar com alguém, é um livro que está cheio de histórias, histórias dos desafios de diferentes pessoas, incluindo a própria autora. aqui eu não vou ficar te repetindo as histórias do livro. Não faz sentido. Se você quer a narrativa, as historinhas, então você pode ler o livro inteiro. O link está aqui na tela. Aqui na Arata Academy, o que eu quero te dizer é o principal ponto prático de cada história. Aqui eu te trago esses pontos já condensados e também numa sequência, numa ordem, para você poder usá-los com uma facilidade maior. Aqui eu já te estou trazendo ideias selecionadas, ideias que você precisa para melhorar a sua vida. E atenção, isso aqui é apenas um resumo de um livro, leia o aviso completo antes de continuar. FAÇA ESCOLHAS GUIADAS PELO QUE É MAIS IMPORTANTE PARA VOCÊ A terapia te ajuda a entender o que realmente é importante para você. Essas coisas importantes são os seus valores centrais. Este é o processo de tomada de decisão baseada em valores. 2. Você anota quais são os valores principais e centrais na sua vida, como família, carreira, saúde. Tudo isso é importante e é exatamente isso que nós vamos fazer uma das primeiras atividades do treinamento planejando sua vida. Saber os seus valores é algo que vai ajudar você a fazer melhores escolhas, escolhas que são boas para você. Você não fica excessivamente influenciado pelo que outras pessoas dizem ou pelo que está acontecendo ao seu redor. Tudo isso vai te ajudar a tomar as melhores decisões que são verdadeiras e úteis para você mesmo. A vida nem sempre é fácil de prever, mas a terapia te ajuda a agir com base naquilo que importa, aquilo que torna a sua vida significativa. Você aprende a focar nessas coisas importantes, mesmo em momentos difíceis. Dessa maneira, você não fica esperando o momento perfeito para você finalmente agir. Você vai e faz na hora mesmo as suas próprias mudanças, é você quem tem o controle. A terapia também te dá jeitos de você lidar com momentos difíceis na vida. Ela te ajuda a planejar como é que você pode se sentir melhor mesmo quando algo doloroso acontece. Pode ser o fim de um relacionamento, pode ser a perda de alguém que você ama. Todo um planejamento vai te ajudar a seguir em frente e não ficará preso em sentimentos negativos. É algo relativamente fácil que você pode fazer. Primeiramente, você tem que imaginar uma situação difícil e também como você vai lidar com ela. Você simula esse plano na sua cabeça. As coisas que você fala para você mesmo podem te ajudar ou podem te prejudicar. A terapia vai te ajudar a olhar esses pensamentos com carinho. Tudo isso vai te ajudar a mudar os pensamentos que não estão te ajudando. Você fica corajoso o suficiente para fazer aquilo que é importante em cada situação. Você ganha sabedoria para você fazer boas escolhas, mesmo quando você não tem certeza do que vai acontecer logo em seguida. Para você fazer em casa isso, você pode fazer o processo de anotar pensamentos negativos, questiona até que ponto eles são verdadeiros e substitui esses pensamentos por pensamentos mais positivos. Tudo isso te ajuda a ficar mais consciente dos seus padrões de pensamento e como eles influenciam as suas ações. São as distorções cognitivas. Eu falei de exemplos disso e detalhes no episódio número 321 da série Oi Seiiti Arata. Estar no controle da sua vida é bom e a terapia te dá a mentalidade e as ferramentas para você cuidar da sua própria felicidade e das suas ações. Você não vai ficar esperando uma outra pessoa aparecer para melhorar sua vida, uma vez que você sabe que aquilo que realmente é importante para você é você quem vê o que tem que ser feito para você melhorar sua vida. 3. Quebre padrões negativos que te seguram. A terapia te dá jeitos reais de você parar de fazer coisas que te machucam, que te atrapalham. Às vezes você pode estar numa situação que você acha que não consegue mudar, mas você sempre pode aprender a observar aquilo que está errado e depois mudar aquilo. 4. Por exemplo, se você fica com muita raiva e você fala que não consegue controlar, isso está atrapalhando os seus relacionamentos. Como você vai se controlar? Use o método STOP, que significa suspenda, tome um fôlego, observe e prossegue. Primeiro suspenda, faça uma pausa, depois tome um fôlego, respire, olhe, observe como você está se sentindo e por fim prossegue, aja de um jeito melhor, mais cuidadoso. Para lidar com o luto, processar o luto, não tente evitar, encare, tem 4 passos para você fazer isso, aceite que você perde alguém, sinta a dor, aprenda a viver sem aquela pessoa e mantenha viva a memória dela enquanto você segue adiante. Você pode ver detalhes sobre como parar de sofrer no episódio 43 da série Oi Sei Tiara. Se você tem maus hábitos como fumar demais ou beber demais, você pode usar as metas SMART. São metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Você também pode usar a estratégia PDCA, que significa planejar, desenvolver, checar e agir. Para você aprender mais sobre as metas SMART e PDCA, você pode ver o episódio 203 da série Oi Sei Tiara. Quando grandes mudanças acontecem na sua vida, a terapia te ajuda a se entender melhor. Você aprende mais sobre como você se sente e por que você age de certa maneira. Tudo isso te ajuda a fazer melhores escolhas. O primeiro passo é você ver aquilo que está errado, porque você não pode ficar achando que aquilo é normal, que está tudo bem. E uma vez que você vê aquilo que está errado, aí a terapia vai te fornecer maneiras de você consertar e melhorar. Você não precisa ficar se sentindo preso. Você sempre pode fazer algo para melhorar a sua vida. É isso que nós vamos fazer juntos, criando seu plano de vida com as atividades interativas que nós temos no Planejando Sua Vida. Mude as histórias ruins que você conta para você mesmo. O jeito que você pensa sobre você mesmo pode acabar te segurando. Na terapia, você aprende a ver esses pensamentos negativos e mudá-los. Primeiro, você aprende a ver as coisas que estão te fazendo e influenciando você a agir de modos que não são bons para você. Um terapeuta vai te ajudar a ver tudo isso. Por exemplo, talvez você esteja muito inclinado a sempre achar que quando alguma coisa der errado é sempre culpa de uma outra pessoa. Para você ver esses pensamentos ruins, você pode usar o método ADCDE, da Terapia Comportamental Racional e Emotiva. Você vai anotar o A, acontecimento, ativador, B, base, C, consequência, D, desafiar a base e E, novo efeito. Em outras palavras, você anota o evento que te deixou chateado, aquilo que você acredita sobre isso, o que isso te fez fazer. Depois você vai argumentar contra essa crença e anota um novo jeito de pensar sobre isso. Tudo isso te ajuda a ver como seus pensamentos te fazem agir de uma certa maneira. Depois você vai descobrir aquilo que te faz agir contra você mesmo, contra seus próprios interesses. O que é isso, hein? Talvez você esteja muito louro com você mesmo, você tem medo de falhar, ou talvez você não goste de coisas novas, porque elas te fazem se sentir inseguro. É autoconhecimento. Você pode aprender mais sobre tudo isso no treinamento planejando sua vida. E, uma vez que você sabe essas coisas, aí sim você pode começar a mudar as histórias ruins que você conta pra você mesmo. Pergunte pra você mesmo se aquilo que você está pensando realmente é verdadeiro, se é útil. depois mude a história pra uma história que seja melhor pra você. Pra mudar essas histórias, conte uma história ruim que você costuma contar pra você mesmo. Depois escreve a mesma história, porém com afastamento, como se você estivesse apenas assistindo, sem fazer parte daquilo, como se você fosse um mero observador. E depois escreve uma terceira vez, o que desta vez agora vou ser o herói da história. Isso mostra que você pode mudar o jeito que você pensa sobre as coisas. E, por último, permita-se sentir pensamentos e sentimentos negativos ruins, como dor, raiva, tristeza. Isso te ajuda a tirar isso de dentro de você, pra eles não te controlarem. Tem um exercício que você pode fazer da cadeira vazia. Você finge que essa pessoa que te faz sentir mal está na sua frente, sentada numa cadeira na sua frente, numa cadeira vazia. Fala tudo aquilo que você sente. Isso te ajuda a tirar esses sentimentos de dentro de você. Mudar o jeito que você pensa sobre você mesmo é algo difícil, mas é algo que vai te libertar. Você descobre que você tem muito mais controle do que você imaginava. Com uma autoanálise gentil, você pode mudar daqueles pensamentos negativos que estão te corroendo para pensamentos positivos que te ajudam, que estão te dando suporte, porque elas estão alinhadas com aquilo que você realmente se importa, seus verdadeiros valores. Tenha pensamentos claros, faça mudanças, conecte-se com as pessoas e encontre sentido. Uma das melhores coisas a respeito da terapia é que ela pode te ajudar a pensar com clareza e encontrar aquilo que é importante na vida. Um terapeuta pode te ajudar a ver coisas sobre você mesmo que você não tinha a menor ideia. Quer se conhecer melhor? Vou te dar mais uma outra dica prática ou atividade. Chama um amigo de confiança e pede para essa pessoa listar palavras que descrevem você. Você faz o mesmo. Você também lista palavras sobre você, não sobre seu amigo. Compara as listas, isso vai te mostrar coisas que você não tinha a menor ideia sobre você mesmo, pelo menos na percepção dos outros. Conhecer você mesmo é algo que vai ajudar a ver aquilo que está te segurando. Talvez você vai acabar descobrindo que você é bonzinho demais com as pessoas, porque esse foi o jeito que você foi educado quando você era criança. Ou talvez você se culpe demasiado por coisas que não são sua culpa. terapia é um lugar seguro para você se abrir. Falar sobre sentimentos ruins, coisas que aconteceram no passado. Você pode falar sobre aquilo que você está com raiva, algo que você está triste. Isso é bom. Falar sobre essas coisas te ajuda você a se sentir melhor. E conforme você vai falando sobre essas coisas, você começa a perceber que você começa a mudar. E muda de um jeito muito bom. Você começa a se sentir melhor com você mesmo. Você tem uma conexão melhor, você se dá melhor com outras pessoas. Você começa realmente atrás daquilo que você quer de verdade na sua vida. Tem uma coisa importante que é isso, é você perceber que tem alguém te ouvindo, alguém que te entende. O jeito que você conversa com o seu terapeuta é algo que vai te ajudar também a conversar melhor com outras pessoas na sua vida. Se você quer fazer boas mudanças e ter um melhor relacionamento com outros, você pode tentar técnicas de terapia breve focadas em solução. Você vai pensar naquilo que você quer que aconteça, não ficar olhando o que é o problema. Faça metas pequenas, fique feliz quando você alcançar as metas e é isso que vai te ajudar a ter um relacionamento melhor com os outros porque você está agora pensando e agindo de maneira mais positiva. O que acontece se você faz o contrário? O oposto de ficar focado em soluções. Você vai ficar preso no problema e aí não vai seguir adiante. Imagina que você está com algum problema no trabalho porque não se dá bem com aquela pessoa, aquele colega de trabalho. Em vez de você usar a cabeça para pensar em solução, você fica lá pensando porque você não gosta daquela pessoa. Aí você vai e reclama para amigos, reclama para a família, reclama para outros colegas de trabalho e fica lá falando as coisas que te irritam. Isso não te ajuda, não ajuda a melhorar a situação. Isso te faz ficar ainda mais chateado, ainda piora o seu relacionamento com outros colegas de trabalho, faz as outras pessoas ao seu redor ficarem cansadas de ficar escutando você com a mesma reclamação o tempo inteiro. Então veja, focar no problema não te ajuda a trazer uma solução, uma mudança real. Terapia também te ajuda a descobrir aquilo que é realmente importante para você. Você começa a aproveitar as coisas simples da vida. Você vive de um jeito que faz você se sentir bem. Mesmo quando você não tem certeza do que vai acontecer adiante, você sabe que aquilo importante é isso que te vai fazer seguir adiante. Escolha um terapeuta com quem você possa conversar facilmente. Encontrar o terapeuta certo é muito importante para você fazer essas boas mudanças na sua vida. Então, primeiro, pense no que você quer da terapia. Faça uma lista. Escreva. É isso que vai te ajudar a ter clareza e saber qual é o tipo de terapia que melhore para você. Porque tem muitas escolhas por aí. O que você quer? Psicanálise? Terapia cognitivo-comportamental? Terapia centrada na pessoa? Outro tipo de terapia? Calma. Você não precisa saber nenhum desses termos técnicos. Mais importante agora é você começar com uma clareza, fazendo uma lista do que é que você espera, o que você quer de uma terapia. Você quer focar em eventos do passado? Tudo bem. Ah, quer focar em problemas atuais? É isso que vai te ajudar a escolher, por exemplo, entre abordagens como psicanálise ou terapia cognitivo-comportamental. Saber aquilo que você quer é algo que vai ajudar você a encontrar o terapeuta certo, que vai usar os métodos melhores com os quais você se sente confortável. E é por isso que você precisa de um plano de vida. Por quê? Porque é assim que você vai saber exatamente qual é o próximo passo que você tem que resolver quando você está fazendo, planejando sua vida. Por exemplo, no seu plano de vida você tem que ter um item específico de ação, o que é que você quer resolver. Digamos que você quer fazer as pazes com seu irmão, imagina que vocês tiveram uma briga muito feia muito tempo atrás, nunca mais tocaram naquele assunto, está mal resolvido, você quer resolver aquela situação, você quer pedir desculpas, mas você está com medo de chegar e puxar aquela conversa e vai criar mais conflito ainda. Então, muito bom. Com esse objetivo claro em mente, agora sim você pode procurar um terapeuta que pode te ajudar. Você pode visitar o arata.se barra planejando sua vida para criar esse plano detalhado. Depois você vai pensar no que você quer de um terapeuta. Você quer uma pessoa mais velha? Quer alguém da sua idade? Algo como o gênero, a origem da pessoa são coisas importantes para você? Mantenha a cabeça aberta quando você está procurando por um terapeuta. Talvez alguém que você não vai se identificar de imediato, de cara. Experimente algumas sessões para ver se você gosta do estilo de trabalho. Antes de você escolher o terapeuta, você faz a sessão de teste. Agora, calma. É de teste, mas você vai ter que pagar dinheiro? É o normal. É uma sessão paga, mas você não está ainda firmando compromisso de longo prazo com um pacote, com um monte de sessão. Você vai e pergunta como é que a pessoa trabalha, o que o sucesso significa para essa pessoa. Isso te ajuda a ver se você acha que é alguém que pode te ajudar. Você se sentir seguro quando você fala é algo também fundamental. Você tem que confiar no terapeuta para você poder se abrir, para você compartilhar os seus problemas. Se você não está se sentindo seguro, está tudo bem, muda, procura outro terapeuta. Para você se sentir seguro, confortável, talvez você queira pedir se o terapeuta pode te dar um acordo de confidencialidade, eu não sei, você também tem que ver como eles te dão liberdade para você falar e se eles entendem como é que você se sente. Um bom terapeuta faz você se sentir ouvido e não julgado. E aí você se abre mais. Um bom relacionamento com o seu terapeuta faz você se sentir valorizado, se sentir compreendido. E aí você vai, compartilha, fala todo, qualquer sentimento sem você ser julgado. Isso ajuda você a se entender melhor e a promover mudanças. Tira o tempo para encontrar o terapeuta que te faz sentir mais confortável e o resto é com você. Mas olha, essa é a grande diferença. O terapeuta certo que vai te guiar de uma maneira respeitosa e carinhosa. Prepare-se para pensar profundamente sobre você mesmo. Antes de ir para a terapeuta, pense naquilo que você quer falar. E aí você aproveita mais. Talvez você anote alguns problemas, alguns pensamentos. Tudo isso te ajuda a preparar e pensar profundamente sobre você mesmo. Tudo isso te ajuda a deixar mais aberto para você mudar coisas na sua vida. Saber o que você quer é extremamente importante. Por isso, fazer o plano de vida dentro do treinamento, planejando sua vida. Este é o primeiro passo certo para você fazer antes de começar uma terapia. Por quê? Porque você tem que ter clareza sobre o que você quer. Para fazer mudanças, você tem que se olhar de uma maneira muito honesta. É difícil, mas é assim que você melhora. Na terapia, você vai muito além de pequenos problemas. Você tem que também olhar mais a fundo o que causou esses problemas na sua vida. E é isso que vai te ajudar a entender por que você age de uma certa maneira. Por que você sente de uma certa maneira. É fácil falar daquilo que está te incomodando agora na superfície. Mas muitas vezes esses problemas de superfície têm problemas mais profundos. Você tem que encontrar o motivo real atrás dos seus sentimentos, dos seus problemas. Isso vai fazer você consertar o problema principal, não apenas aquilo que está na superfície. E a mudança leva tempo. Não fique esperando um resultado imediato. Você vai passar por momentos difíceis. Faça as atividades que o terapeuta te passar. Tudo isso mostra o comprometimento do seu lado, que você está com seriedade e vontade de mudar. E vai te mostrar que mudança de verdade leva tempo, esforço e trabalho. Falar sobre coisas difíceis requer coragem. Mas você lá, sendo honesto na terapia, te ajuda a sentir menos vergonha. Porque quando você está compartilhando, você está se curando. É bom para você. A terapia te faz falar sobre coisas que normalmente você evitaria falar. Aquelas coisas que você esconde. Só que compartilhar tudo isso é fundamental. E isso ajuda você e o terapeuta a entenderem o que é melhor para você e o que você precisa. Pensar profundamente sobre você mesmo é algo difícil. Mas você fugir e evitar isso vai te impedir de melhorar. Terapia é um lugar seguro para você pensar sobre tudo isso. Vai te ajudar a se tornar a versão mais forte e mais sábia de você mesmo. Terapia te ajuda a mudar as histórias na sua cabeça que estão te impedindo de fazer aquilo que você quer. Você examina os seus próprios pensamentos de uma maneira muito melhor, de um jeito gentil. tudo isso te ajuda a promover boas mudanças na sua vida. Você não fica esperando que tudo fique perfeito. Não. Você vai e fala assim, olha, no momento que está agora eu já vou tomar a iniciativa e eu vou mudar a minha vida do jeito que vai ficar melhor e de acordo com aquilo que é mais importante para mim mesmo. Mesmo quando você não sabe o que vai acontecer adiante, ainda assim você pode fazer boas escolhas. E a terapia vai te dar ferramentas para você parar com os hábitos negativos, para você se entender melhor. Tudo isso vai te ajudar a ter clareza sobre aquilo que você quer. E você mantendo a mente aberta, você vai mudar a história da sua vida. Você vai criar uma história que realmente vai te deixar feliz. E se você sentir, você está preso, você não consegue seguir adiante, lembre que você sempre pode fazer novas escolhas. Sempre. E você vai aprender como fazer isso com um plano de vida claro que você vai criar dentro do Planejando Sua Vida, visitando o link arata.se barra planejandosuavida.